E chegou a hora do colunista Leandro Alvarenga para responder as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais. Está na hora do quadro Seu Direito Digital. Bem-vindo Leandro Alvarenga, muito boa noite para você. Vamos às perguntas de hoje? Boa noite Marisa, boa noite a todos de casa. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Vamos à nossa primeira pergunta do dia. Pergunta de Matheus Smonte. Para onde vão os dados excluídos de uma conta de rede social? Os dados são totalmente deletados? Toda empresa deve ter o ciclo de vida do dado, quer dizer, o prazo de utilização desse dado, claro, na sua política de privacidade, na sua política de armazenamento de informações. E quando há um pedido, por exemplo, numa rede social, de um titular para que apague os dados, essa solicitação deve ser atendida. É claro que, eventualmente, os dados não sejam apagados imediatamente. Por quê? Porque há possibilidade de haver problemas judiciais discutindo aqueles dados. Nessas hipóteses, a empresa, mesmo depois da solicitação, ela vai manter os dados armazenados por um período exclusivamente para eventual defesa em juízo ou eventual prestação de contas. Passado esse laço temporal que é definido na política, a empresa tem, sim, que apagar de maneira definitiva os dados. Hélio Cardoso, é seguro deixar os dados do cartão de crédito salvos em sites e aplicativos? Você deixando o cartão salvo, se o site não tiver a segurança adequada, como, por exemplo, solicitar exclusivamente que digite os três dígitos CVV que fica atrás do cartão, pode ser que o cartão seja utilizado de maneira indevida e vai lhe trazer transtornos. Há também que se lembrar que uma série de instituições já adotou o cartão virtual. O que é o cartão virtual? É aquele cartão que é utilizado para compras na internet para uma única operação. Veja, os sites procuram cada vez mais trazer seguranças na utilização dos seus cartões e aí criam mecanismos seguros. Mas, particularmente, sabendo que existem vulnerabilidades que podem ser decorrentes do seu próprio usuário e senha e também da segurança do site, não é recomendável o armazenamento de cartões de crédito. Danilo Alves, comprei um aparelho eletrônico em um aplicativo de vendas, mas veio sem carregador. Pedi a devolução, mas o vendedor se recusou. Qual medida devo tomar agora? Houve a entrega de um produto faltando um item. Você precisa observar, primeiro, se o anúncio mencionava que esse item era facultativo ou obrigatório. Observado isso, caso você tenha solicitado a devolução de dinheiro ou o carregador que não o acompanhou e não estava dizendo no anúncio, você tem que procurar. Primeiro, procure a plataforma que intermediou para relatar o ocorrido. Existem algumas plataformas que só repassam o dinheiro ao vendedor depois de um período. E aí ela pode fazer essa devolução para você. Não sendo resolvido, você tem o direito de procurar o PROCON ou o próprio Juizado de Pequenas Causas, se o valor desse produto adquirido for menor do que 20 salários mínimos. Você não precisa de advogado e assim pode ter os seus direitos resguardados. Bom, pessoal, espero que tenham gostado das perguntas e respostas dessa semana. Aguardo vocês semana que vem, se cuidem, fiquem com Deus e até semana que vem. Aguardo suas perguntas. A paz e bem! É isso aí, Leandro Varinga, mais uma vez, muito importantes as dicas aqui no nosso quadro Seu Direito Digital. E o quadro volta na próxima quinta-feira. E é claro que nós esperamos a sua participação. É só deixar as suas dúvidas nas nossas redes sociais. E o quadro volta na próxima quinta-feira.